A Grota do Porto A Grota do Porto Virgem Maria Volcai por nós Aos mãos se entrega o Filho de Deus Eles escarnecem nosso Rei dos Teus Virgem Maria Volcai por nós A Crustão pesada e outras muitas dores Foram preparadas pelos pecadores Virgem Maria Volcai por nós Com o Seu Filho amado Maria sofreu E Jesus bendito Por Mãe no lado Virgem Maria Volcai por nós Amém 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 Amém